Pariby.net 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 É isso mesmo, Diego Estou sabendo que dia 9 tem show Ragatoni Vocês, meu parceiro Eduardo Martins Aquele abraço E vocês, com a expectativa do show Rapaz, muito preparado Muito ensaio E muito feliz por estar tocando ao lado de Tony Tony deixa um legado muito grande Vindo subúrbio E nós somos subúrbio também Vamos fazer uma festa maravilhosa É isso mesmo, galera Então dia 9 de julho, não é isso? Sábado agora Sábado agora, então Dia 9 de julho, galera Dois frenéticos New Heat Ragatoni E muito mais, não é isso? É nosso som Cacau 100% também Ah, então é ótimo www.pariby.net É isso mesmo Ela marca comigo e só quer furar Só quer furar Ela só quer furar Só quer furar Ela marca comigo e depois quer furar Pariby.net Obrigado Obrigado Obrigado.